Música Falar de Sancho Timon, eu vou falar aquilo que não é óbvio, aquilo que nem todo mundo sabe. Mas o primeiro avião fabricado em série do mundo foi o Demoiselle, não sei se os 14 sabiam disso, e isso aconteceu em 1910, 4 anos após o voo de 14, foi acidentado, continuou quase morrendo nesse acidente, 14 bis, foi o segundo protótipo de 14, no qual ele teve o famoso voo. Claro que nessas minhas andanças por aí, a gente sustenta que o White Brothers, que não foi um voo, que não foi uma coisa catapultada, é laver abaixo, literalmente, sem testemunhas. E o Sancho Timon decorou, voou, posou na frente da academia francesa de ciência. O primeiro avião que voou no Brasil foi construído por um francês. O Dimitri delegou, chamava-se São Paulo, esse avião. Em 1910 também. Em 1919 é uma data importante, porque é uma data onde os franceses estabeleceram na Anos Afonso, a primeira escola de aviação na Anos Afonso, em 1919. Ali começou, efetivamente, a aviação no Brasil. Desde meado da década de 30, o Brasil já teve experiências em fabricação de aviões. O M7, que é o M de Muniz, esse sujeito, o Antônio Muniz, era o exército, engenheiro aeronáutico, a escola de engenharia aeronáutica na França, que hoje é a NSAID, em Toulouse, ficava em Paris. Ele desenvolveu um protótipo ainda na graduação, veio no Brasil. E, depois de 1935, 1937, ele fundou, ainda como militar, a CNN, a Companhia Nacional de Navegação Aérea. E fabricou, pela primeira vez, um avião em série no Brasil, o DCM-7. Teve essa história, teve a história da Lagoa Santa, onde os T-6 foram fabricados durante muitos anos. Teve a fábrica do Galeão, a Pocke-Bull, depois a Pocke-Osker-Chair. Todos esses aviões foram fabricados no Galeão, a fábrica do Diana, claro, a Companhia Paulista de Aviões, aqui em São Paulo, projetou o famoso Paulo Chinha, também o Carioquinha. E o Paulo Chinha veio a ser o primeiro avião esportado do Brasil. Estou falando de 40, 50 anos atrás. Tudo isso aí é pré-CPA. Qual é o grande divisor de águias na nossa história? É a criação do Ministério da Náutica, em 1941, e a criação do CPA em 1946, 1947, e do ITAM, em 1950, e do IPB, dos outros institutos, em 1950. Ali, a visão que vocês todos certamente conhecem, a história da visão de um grupo de pessoas, cujo maior expoente talvez seja o Brigadinho Montenegro, na visão de capacitação em conhecimento aeronáutico. Não em aprendizado industrial, não em absorção de tecnologia, mas em geração de conhecimento. E esse... Eu vou encerrar essa minha fala voltando a esse ponto. Mas esse modelo, essa visão do Estado, é o que realmente explica uma pergunta com a qual me deparo em todos os novos mercados que a gente procura penetrar. Como que o Brasil consegue ter uma empresa que fabrica, projeta aviões? E eu sempre respondo que a resposta é longa. Eu tenho que voltar lá em 1946 para explicar isso. Essa criação do CPA passou a gerar isso em uma massa crítica crescente de engenheiros e de conhecimento e começou a ter vários filhotes. A Neiva, o colega nosso, montou a empresa com o seu nome. Essa empresa hoje, inclusive, desde 81, a Embraer incorporou essa empresa. Teve a Aerotec, o famoso T23, e teve a Embraer. E a história da Embraer passa muito pela história do próprio engenheiro Osíris Silva, que é uma figura extraordinária. O engenheiro Osíris, na época, era um capitão, engenheiro formado em turma 62 a 63, 62, né? Ele liderou um grupo de projetos lá no IPD, a partir de 64, que era o IPD 6504. Mas, ia ser o primeirante. Mas a visão dele, desde o começo, eu acho que explica muito o porquê que a Embraer deu certo, e as iniciativas anteriores não deram certo. Desde o começo, ele entendeu, e aquele grupo de pessoas, que não poderiam fazer um trabalho, um avião, um produto ou uma empresa voltada só para a Força Aérea Brasileira. As iniciativas anteriores eram todas de projetar um avião e a FAB compra esse avião e, de fato, comprava. A FAB sempre teve a visão de botar carga na indústria, mas ela tem sua limitação de tamanho. E o Coronel Osíris, ele sempre enxergou isso. Nós temos que ter a capacidade de ir para outros mercados, além da FAB, inclusive exportação. e teve a visão de trazer uma pessoa com experiência. Ele trouxe um francês, o Max Rouss, para ajudá-lo no projeto, uma pessoa que já tinha alguma experiência. E esse projeto levou a um voo bem-sucedido, de um avião, em 68, 22 de outubro de 68. E a etapa, portanto, técnica foi vencida e como operacionalizar aquele, como industrializar aquele produto. Ele, Bandeirante, já tinha voado, estava ali no hangar do CTA e ele, na busca de investimento, na busca de investidores, tentando convencer o governo brasileiro também a levar em frente aquele projeto, não ficar só no protótipo. E o presidente Costa Silva ia visitar, agora, Guaratinguetá, visitar alguma unidade lá em militar e o campo fechou e ele pousou em São José dos Campos. Isso foi no fim de semana, pista de terra ainda. E o Ozeio soube que o presidente da república estava pousando lá, eu tinha pousado e no fim de semana ele não conversou, ele era capitão ou major na época. Ele foi lá, se apresentou, recebeu o presidente, mostrou o avião e vendeu o peixe. E esse evento, ele mesmo fala, foi muito importante até para a decisão que o governo brasileiro teve de criar a Embraer. Tentaram buscar investidores privados, ninguém se interessou, e o governo funda a Embraer em 69 e ela começa as operações em 70. A empresa, portanto, tem 42 anos. Entre a fundação do IPA e a fundação da Embraer tem uma geração, são 20 anos, literalmente. Bom, falando um pouquinho da história da Embraer, eu vou dividir em duas etapas, uma etapa mais ou menos dos primeiros 20 anos, aproximadamente, foi até a privatização da empresa, que ocorreu em 94, e a segunda etapa da privatização para a Feita até hoje, que é uma etapa de crescimento, consolidação, diversificação. Depois eu falo um pouquinho de como é que a empresa está hoje. A empresa começou com um contrato, começou como todas as demais começaram, um contrato para a FAB. 182 bandeirantes para a Força Aérea Brasileira, a partir de três protótipos que tinham sido construídos ainda no CTA. Pois bem, logo na largada, aquela equipe já começou a diversificação, já conseguiu um acordo com os italianos, da Air Mac, para montar sob licença no Brasil o Chavante, que era o Mach 326, teve o planador, o Urupena, alguns anos depois já teve também o programa de aviação leve com a Piper. Essas experiências foram trazendo um pouco de bagagem industrial para a Embraer. Quer dizer, de um grupo de engenheiros brilhantes com capacidade de desenvolver aviões, a empresa começou a ser uma empresa também industrial, linha de montagem, processo de certificação, organização industrial, isso ainda na década de 70. Logo depois veio o projeto do Tucano, a Força Aérea Brasileira precisava substituir o treinador da academia, que era o T-37, e encomendou a Embraer e o avião depois acabou sendo o Tucano. A Força Aérea Brasileira sabe especificar avião. Isso é uma coisa muito importante para você ter um cliente que especifica alguma coisa que realmente é útil para a operação, porque isso permite que você depois venda para outros clientes, porém que você exporte. Então, essa combinação de uma boa Força Aérea que sabe operar e sabe especificar e uma empresa que sabe projetar, desenvolver, certificar e apoiar, essa combinação é importante também para explicar essa história de sucesso. O décado de 70 então foi só crescimento, só coisas novas, veio o Xingu no final da década, o Xingu um avião pressurizado, primeiro que a Embraer projetou e, muito importante, além dos produtos, então já não era só o Bandeirantes, era o Bandeirantes, era o Xingu, o Tucano, toda a aviação leve, o Chavante, mas foi a sacada da versão civil do Bandeirantes. O Bandeirantes foi, primeiro, adaptado para 15 assentos, uso comercial, e em 78 houve a desregulamentação do mercado norte-americano de aviação. Nessa desregulamentação houve uma profusão de novas empresas, essas empresas buscaram na parte mais inferior do mercado um avião de 19 assentos. Por que 19 assentos? Porque é o máximo tamanho de um avião que você pode operar sem um flight attendant, sem um comissário de bordo. Rapidamente, o pessoal da Embraer viu isso na época, esticou o Bandeirantes de 15 para 19 assentos e se lançou no mercado americano. para você vender nos Estados Unidos, você tem que certificar o avião nos Estados Unidos, certificar no FAA. Vocês imaginem isso há 30 e tantos anos atrás, você chamar o FAA na São José dos Campos, uma empresa que tinha 7 anos de vida, para certificar um avião para carregar passageiros em operação comercial nos Estados Unidos. Osílis conta uma história que eu não sei se é folclore ou se é verdadeira, mas ele diz que quando veio o primeiro sujeito do FAA visitá-lo, o cara olhou, visitou a fábrica, olhou o projeto e falou, vocês estão falando sério, vocês querem certificar isso nos Estados Unidos? Ele falou, sério, lógico. Tem pelo menos mil itens que vocês vão ter que alterar, corrigir, desenvolver. Aí a reação dosílis foi, sentou, pegou uma caneta, um papel e falou, qual é o primeiro? O pessoal falou, pô, está sério mesmo. E esse cara voltou dois anos depois com o certificado do Bandeirante. E a Embraer não só certificou, mas ela já montou a sua base nos Estados Unidos em 79. Quer dizer, a Embraer se, podemos por assim dizer, se internacionalizou com menos de 10 anos de existência estatal. Em 79, ela monta a base onde está até hoje, lá em Fort Lauderdale, na Flórida. Em 83, monta uma base na França. Por quê? Porque vendeu 40 e tantos xingus para a Força Aérea Francesa a treinamento de pilotos de transporte. Então, esses movimentos de diversificação de produtos, de entrar na área comercial, com o produto que foi o Bandeirante, e de se internacionalizar, começaram no final da década de 70. A década de 80 foi uma década de crescimento estrondoso. Veio Brasília, na época, era disparado o melhor turbo-hélice que existia, o mais rápido, o mais confortável, com inovações incríveis. O AMX foi, talvez, o grande programa de aprendizagem para a Embraer. A Embraer não teria conseguido fazer os seus jatos comerciais sem o aprendizado adquirido no programa AMX. Quer dizer, mais uma vez, você vê o papel, a visão da Força Aérea brasileira, o papel do Estado, quer dizer, é além do avião em si. É o que o avião pode gerar de conhecimento e retenção no Brasil. A conta é muito simples, né, gente? Se pegarmos aí, nós exportamos hoje 90% da nossa receita, quer dizer, vamos falar grosseiramente, 90% de 6 bilhões, 5 bilhões e tanto. Vocês vejam como é relativamente fácil você pagar o ITA e pagar todos esses investimentos que o Brasil veio fazendo ao longo dos anos no setor de aviação. mas a empresa no final da década de 80 entrou em dificuldades por três motivos combinados, tá? Primeiro, uma crise internacional muito forte, quer dizer, teve a guerra do Golfo e o mercado internacional entrou em grande crise. O segundo foi que nossas exportações eram apoiadas com financiamento do antigo Finex e o presidente Collor ele entrou e acabou com o Finex. e com isso praticamente acabou com as exportações da Embraer do dia para a noite. E o terceiro foi também o único engano que a empresa teve em termos de marketing na sua história. Ela postou um projeto de sucessão do Bandeirantes que foi o CBA 123 uma máquina extraordinária, um avião extraordinário era um avião para um mercado que estava desaparecendo. O mercado de 19 assentos desapareceu no mundo. Embraerch investiu num produto hiper moderno caro para um mercado que estava desaparecendo. Esse foi o nosso único erro de marketing em termos de um erro que custou caro. Ele combinado com a crise combinado com a dificuldade de exportar levou a empresa de joelhos e ela praticamente cessou as operações em situação financeira precária e isso durou de 90 até 94. Logo em 91 o governo o Ministério da Aeronáutica mais uma vez mostrando uma visão de vanguarda percebeu que a empresa não ia conseguir avançar e mais o controlador da empresa que é o Estado brasileiro tinha outras prioridades de investimento não tinha não teria capacidade de continuar todo ano investindo na empresa. Eu esqueci de mencionar uma coisa muito importante também contribuindo para a crise em 88 até 88 a Embraer e algumas outras empresas se beneficiavam daquela acho que muitos de nós aqui lembramos aquele incentivo de imposto de renda pessoa física que você podia destinar 1% do imposto de renda a pagar para ações de empresas de tecnologia então entre se você tinha que pagar mil reais de imposto de renda você podia destinar 1% disso 10 reais e em vez de pagar você tinha ações a Embraer era uma das empresas que tinha esse benefício então todo ano tinha um influxo de capital novo isso acabou com a Constituição de 88 a Constituição acabou todo tipo de subsídio então foi mais um golpe também na empresa com tudo isso o governo portanto aeronáutica inclui a Embraer no programa de desestatização em 91 o programa começou muito politizado muito polinizado os sindicatos contra a gestão da empresa a favor o controlador a união a favor o processo foi demorado no meio do processo teve impeachment do presidente Collor parou todo o programa de privatização no Brasil voltou e nós fomos privatizados em dezembro de 94 quando parecia impossível a poucos dias do fim do mandato do Itamar Franco a privatização ocorreu e a empresa termina aí um ciclo da sua vida esse ciclo de digamos esse início romântico que se profissionalizou que ganhou corpo que foi que teve um crescimento estupendo um crescimento um pouco talvez em algumas bases artificiais e a companhia acabou caindo bastante no começo da década de 90 e a privatização foi o veículo foi a estratégia de tentativa de salvar a companhia então vira-se a página muito aí mas essa página se vira do lado de estratégia do lado de capitalização mas não do lado técnico tecnológico a empresa hoje ela é o somatório ela é resultante de uma base de conhecimento industrial de engenharia que estava lá desde o começo e agora de uma gestão mais voltada para resultados mais voltada para clientes mais voltada para perpetuidade para reinvestimento e eu digo a vocês aqui certamente alguns devem ter trabalhado em empresa estatal como eu trabalhei trabalhei no Brasil estatal durante muitos anos a legislação brasileira por definição não permite que uma estatal tenha tanta agilidade quanto necessário para competir a privatização trouxe isso trouxe essa flexibilidade trouxe capital a empresa recebeu além do que os acionistas compraram no leilão mais meio bilhão de dólares em capital novo isso gente lá em 95 era dinheiro para burro e uma visão bem mais pragmática de o que vai assegurar o futuro é capacidade de reinvestimento quer dizer sem lucro não tem futuro eu tenho muito orgulho do que a Aranáuska fez pelo Brasil e pelo Embraer é um papel de pai papel de na hora certa emancipou a filha sob pena da filha não conseguir se desenvolver e a relação continua muito boa e muito profissional com a força é até hoje bom a segunda fase é mais mais rápida basicamente nós tínhamos que sair do buraco e nós tínhamos um produto em desenvolvimento que chamava-se RJ 145 um jato regional de 50 lugares o primeiro jato que Embraer fabricava porque o AMX nós tínhamos de 30% do programa era um jato militar um jato comercial foi o primeiro que nós fizemos esse avião foi um sucesso absoluto e nos tirou digamos uma situação moribunda praticamente com uma situação de empresa viável porém pequena e nós temos aí na sequência um outro grande salto que foi essa família atual de jatos comerciais que vão de 70 até 120 assentos que é Embraer 170 Embraer 190 no Brasil operado aqui pela Azul pela Trip operado no mundo por muitas bandeiras conhecidas são 64 clientes em 45 países operando esses aviões dá muito orgulho de a gente chegar em Frankfurt em Skip Hall em Chicago qualquer aeroporto europeu e vê esses aviões lá a empresa então cresceu bastante continuou se internacionalizando a empresa já tinha ações em bolsa desde 89 aqui em São Paulo a Embraer hoje é uma corporação o que é uma corporação? é uma empresa que não tem controle definido não tem a figura do dono não tem um acionista que detenha o controle acionário o nosso maior acionista tem 9% da empresa que é a Previ o fundo de pensão dos empregados do Banco do Brasil a companhia Bozano deve ter cerca de 5% e a Sistel que é outro fundo de pensão tem 12 e poucos por cento eu citei esses 3 que foram os 3 que arremataram a empresa no leilão lá em 94 e conduziram a empresa como controladores até 2006 em 2006 houve essa pulverização das ações tanto em São Paulo quanto em Nova Iorque hoje nossas ações são cerca de 55 60% delas estão em Nova Iorque 40 45 aqui em São Paulo números da empresa hoje uma empresa tem receita da ordem receita da ordem de 6 bilhões valor de mercado da ordem de 5 bilhões são 18 mil empregados 16 mil e pouquinho no Brasil e 2 mil fora do Brasil atua hoje em 3 ramos de negócio aviação comercial que é a parte mais conhecida dela aviação executiva nós começamos esse negócio há cerca de 10 anos atrás e defesa a empresa nasceu como defesa bandeirante para a força aérea 100% defesa ela foi se diversificando e há coisa de 5 anos atrás a área de defesa representava 4, 5% só da nossa receita mas a visão de que a área de defesa é muito importante porque ela é geradora de tecnologia tem uma dinâmica totalmente diferente da dinâmica dos mercados comerciais que são cíclicos tem a previsibilidade de caixa um pouco melhor então nós temos feito um esforço muito grande de distribuir melhor esses 3 negócios de forma a você ter um equilíbrio um pouco melhor e não ficar tão dependente de um só negócio então hoje nós temos esses 3 negócios grosseiramente 60% aviação comercial 15% defesa 15% aviação executiva e 10% outros serviços e outras coisas uma empresa que tem hoje operações várias fábricas do Brasil e São José dos Campos é a maior fábrica e particularmente onde tem a nossa engenharia boa parte dela eu diria quase 100% nós temos fábricas em Botucatu que é onde ficava a antiga neiva temos fábricas em Gavião Peixoto que é de Araraquara temos um centro em Taubaté e temos operação nos Estados Unidos operação na China Singapura França e Portugal a empresa ela vem se internacionalizando gradativamente industrialmente nós já temos operações hoje na China em Portugal e nos Estados Unidos fabricamos jatos executivos nos Estados Unidos fabricamos jatos executivos na China e fabricamos estruturas aeronáuticas tanto em metálicas quanto em material composto na material que vai de carbono em Portugal para as nossas linhas de montagem então estamos gradativamente também nos internacionalizando em termos de engenharia acabamos de abrir um escritório em Minas Gerais internacionalizamos também de São Paulo para Minas Gerais e também na Flórida abrimos um escritório de engenharia na Flórida aproveitando uma oportunidade do fim do programa espacial ali na no Space Coast Cabo Canaveral nós estamos assim nós estamos na cidade de Melbourne que fica pela meia hora de Cabo Canaveral houve uma demissão em massa desde faxineiro até cientista quase 2 mil pessoas disponibilizadas e muitas muitas delas não querendo sair da região então nós ali botando nossa fábrica e contratamos algumas pessoas alguns engenheiros também então então esse é um pouco da como é que a Embraer era hoje e eu vou encerrar concluindo a questão da visão de Estado como realmente a educação e aqui gente nós estamos aqui em família a nossa escola ela sempre se diferenciou por excelência em educação e o resultado ele é palpável você veja que a visão que se teve lá de 1946 que ao invés de se comprar alguma coisa ou de se buscar uma cooperação se investir numa escola quer dizer começa no livro começa do conhecimento para a ciência para a tecnologia para a industrialização está aí eu acho que nós somos uma das histórias de sucesso o Ita tem spin-offs importantes na área de telecom deve ter gente aqui de telecom muito telecom no Brasil vem vem de capacitação de engenheiros do Ita a parte de automação bancária também algumas frentes não deram tão certo quer dizer o avião deu certo a parte de lançadores e satélites ainda estão com dificuldade o programa espacial brasileiro acabou não indo para frente ou não foi para frente digamos tão bem sucedido como foi a parte de aviões mas é muito também uma questão eu diria o compromisso do Estado em manter essa questão o Brasil nunca teve nós conhecemos bem nosso país nosso país não é um país de estratégias de longo prazo de sequência de visões de Estado é muito por governos diferente de uma França por exemplo uma França 80 anos atrás os caras estabeleceram que a aviação era estratégia do Estado francês então é muito fácil você dar continuidade a isso é um país que até hoje tem excelência em aviação aliás em aeroespacial Estados Unidos idem alguns países começaram bem e depois também não tiveram sequência não tiveram políticas de Estado e deixaram o caso mais emblemático é a Inglaterra que era talvez o país que dominava a tecnologia aeronáutica após-guerra ou durante a guerra mais que os Estados Unidos talvez e hoje eles estão completamente fora da aviação comercial não tem nada a última coisa que eles tinham era 20% da Airbus que venderam então eles têm uma atuação forte em defesa mas na aviação comercial os ingleses saíram os alemães também hoje estão limitados à questão da participação na Airbus os holandeses da Atua Fokker é uma empresa centenária empresa que esteve aqui no Galeão em 1935 em 1940 fabricando aviões aqui no Brasil deixou de existir então eu olho para trás e vejo o seguinte quer dizer o Brasil com toda a sua digamos falta de organização e sequência mal ou bem nós estamos aqui isso se dá para uma sequência de fatores então e de pessoas a gente vê muita figura do Brigadeiro Monte Negro muita figura do Osiris o Brigadeiro Paulo Vitor e tantos outros que não vou é impossível nominar são centenas e centenas de pessoas que ao longo desses 40 50 anos foram digamos colocando corpo alma inteligência paixão e essa história esse bastão foi passando de mão para mão até o dia de hoje então eu acho que esse é um excelente exemplo nós não temos muitos no Brasil mas um excelente exemplo de como uma visão de Estado mesmo não ancorada numa política perene mas em algum tipo de continuação dessa visão embora um pouco às vezes até randômica mas como isso aí pode gerar benefícios gerar riqueza para uma nação gerar e como eu falei spin-offs importantes para a sociedade em termos de tecnologia em termos até de ajudar outros setores bem já era isso eu espero não ter me alongado muito e queria abrir para perguntas estou à disposição muito obrigado tchau tchau